Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro e Bob, curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, se inscreva no meu canal, reserva, link na descrição, porque o YouTube dá mais engajamento, gosta mais dele, indica mais ele, então dá uma força se inscrevendo lá, por favor. E vamos aqui ao estudo do Arami de fundo, Bullish Arami, e na descrição do vídeo você tem o link do site, da nossa homepage, The Candlesticks, completo com todos os cursos, todas as videoaulas, de todos os padrões, tá certo? Tá tudo lá, acesse lá então, se você quer saber mais, ou no nosso canal, nas nossas playlists. Vamos aqui então ao Arami de fundo, então vamos aqui primeiramente, começando com a descrição desse padrão, no caso de alta, né, Bullish Arami ou Arami de fundo, padrão de alta. Então vamos à descrição e psicologia do padrão explicado, tá? Esse aqui é o padrão, né, então durante, é, durante o movimento de baixa, né, Durante o movimento de queda, né, ocorre um candle do tipo Marobozu, né, que é um candle desse tipo, ou seja, você tem um corpo grande, tá, com sombras pequenas, mas tem que tomar cuidado com essa questão de corpo grande, né, Ah, corpo grande, isso aqui pra mim é um corpo grande. Corpo grande é quando for um tamanho assim, é, maior em relação à maioria dos candles, né, Assim já não é um corpo médio, né, Marobozu, ele é um corpo grande assim, com sombras pequenas, superiores e inferiores, tá? O próximo candle tem um gap em relação ao fechamento do candle anterior, então veja bem, você tem aqui, abriu aqui, fechou aqui nesse ponto, E você tem, durante o período que fechou esse candlestick, abriu e fechou ele, durante o período do percurso desse candlestick, de fechamento, abertura, máxima e mínima, Fez um valor máximo aqui, um valor mínimo aqui, pequeno, ou não tem valor máximo, a máxima é igual, ou a abertura, a mínima é igual ao fechamento, tá? E daí o que você tem? Você tem aqui o fechamento, o gap é o que? Gap de corpo, né, pra cima é quando o corpo do candlestick, ele, no caso de gap de alta, né, O corpo do candlestick, ele é, ele fica acima, ele dá um pulo em relação à abertura do candle negativo ou a fechamento do candle positivo Então, o corpo do candle, tanto abertura ou fechamento do corpo, dá um pulo em relação à abertura ou fechamento do candle anterior Se é um, um candle positivo, vai ser abertura, se for um candle negativo, vai ser, um candle positivo vai ser fechamento, um candle negativo vai ser abertura, tá? Então, vai dar esse pulo Aqui a gente não tem um gap de corpo, mas um gap em relação à abertura e o fechamento Fechamento do candle anterior, onde a abertura do candle positivo posterior faz gap, dá um pulo em relação à abertura Durante o período em que forma esse candlestick, você tem o fechamento, você tem as máximas e mínimas Tanto a máxima e mínima, pelo menos o corpo, né, a abertura e fechamento do corpo, ele dá um pulo em relação à abertura do candle negativo Então, a característica fundamental descritiva do arame de fundo é esse gap Você tem esse gapzinho Que indica que vai ser a psicologia ali principal pra gente analisar Que vai indicar a pressão de compra por meio desse padrão, tá? Ah, Leandro, mas se a sombra aqui tocar no fechamento Eu vou explicar depois, ainda vai ser um arame de fundo Mas é uma variável do arame de fundo clássico O arame de fundo clássico, ele tem essa característica Faz o gap em relação ao fechamento do mar ou bozu Em relação à abertura desse candle positivo Que por sua vez, tende a ser um candle de indefinição Então, a gente tem esse exemplo aqui, que é um spring top Spring top clássico, né? Tem essas sombras pequenas, corpo pequeno Mas poderia ser um spring top negativo Poderia ser um spring top com sombras maiores Você tem um spring top do tipo de sombra pequena e de sombras maiores E daí você tem essa característica de um candle de indefinição E também pode ser um doji Ao invés disso aqui, poderia ser um doji Aí seria um... Bullish arame cross, que o pessoal chama Mas eu chamo de arame de fundo Só que com o doji, que é mais poderoso ainda Vou estar incluindo ele aqui O Bullish arame cross aqui Tem uma equivalência, mas é mais poderoso do que o arame de fundo Mas eu chamo de arame de fundo também Tem gente que já chama um arame cross de fundo O Bullish arame cross Arame cross de fundo, que o pessoal chama Tá certo? Então a característica do... A descrição do arame de fundo é essa que eu acabei de explicar Agora A gente vem aqui na psicologia do candle Do padrão O segundo candle Aqui, peraí O fato que mostra a pressão de compra se formando Perdão O segundo candle é um candle de indefinição Que é chamado de spring top Ou pode ser um doji ou similar O fato que mostra a pressão de compra se formando Podendo elevar o preço ao movimento de alta Então, quer dizer Isso aqui já é um candle de indefinição E é claro A gente tem que ter um movimento de fundo Um movimento de queda E ocorre o arame de fundo Se tem um movimento de queda O arame de fundo ocorrendo Tá indicando que possivelmente é um fundo ali E se está na queda Tende a ser um fundo em qualquer momento ali Vai depender de certas condições O arame de fundo é uma das condições Para indicar, dar indício De que é um fundo Nunca um arame de fundo Vai ocorrer num topo Então você tem que saber identificar Está fazendo movimento de alta Está formando topo Está formando queda Se aparecer num topo, está errado Não é arame de fundo Mesmo que apareça igual a esse padrão Tá certo? Então tem que ter esse contexto Para ser um arame de fundo Então O gap de alta Mostra essa força Tomado ao fato do segundo candle Ser um candle em definição Isso quer dizer A gente tem uma pressão compradora aqui Porque é o seguinte Você tem um marobozum gigantesco Daí no dia seguinte Ou no período seguinte Geralmente Um arame de fundo Ele vai ocorrer em períodos diários Em bolsas de valores Em mercados que trabalham 24 horas Como Bitcoin e Forex Você não tem Esse gap vai ser um pouco difícil Porque assim que fechar o período No próximo segundo Se tiver liquidez O preço vai começar daqui Se é de um dia para o outro Que abre o mercado Então pode ocorrer o gap Pode ocorrer o gap E ocorrer o arame de fundo Então tem que ver isso também Vai ter muito menos arame de fundo Em Bitcoin Em Forex Porque é um mercado 24 horas Em bolsas Já vai ter um monte de arame de fundo Porque tem o gap Do dia seguinte Tem o Fecha um dia no dia seguinte Pode abrir com o gap E formar o arame de fundo Né? Então tem essa característica também Teremos muito menos arames de fundo No Bitcoin E criptomoedas em geral Porque é 24 horas Tá? Então quer dizer Isso aqui já é um candle de definição Que indica por sua vez Em fundos O movimento tende a reverter Para o movimento de alta Não quer dizer que vai reverter Para a tendência de alta Depende do contexto Explico isso em várias aulas Né? E Você tem esse gap Você tem esse movimento De marobosu Você tem um Topos e fundos descendentes Você tem o marobosu Que é um candle de força Para Pressão vendedora Para Continuidade Tem início de baixo Então você tá tendo Um movimento de baixo Ocorre o marobosu aqui Tem força Para continuar caindo Mas se ocorre o gap E ocorre o Candle de definição Houve o gap Entre fechamento do candle Marobosu Com o candle Spin top De definição Em relação a abertura dele Permaneceu a abertura E fechamento com esse gap E consequentemente Nós temos Um candle de definição Com o gap Que indica Uma contrariedade extrema Com o movimento Com o marobosu Um padrão Uma psicologia de marobosu Que indica A continuidade Para o movimento De baixa pelo menos Não tendência de baixo Mas continuidade Para o movimento De baixa pelo menos E você consequentemente Tem o que? Essa psicologia De pressão compradora Extrema E evidente Ou seja Um possível fundo Pode se formar O preço tende a tentar Vai tentar Subir Fazer um movimento de alto Daí depende Do movimento de alto Pode ser um repique Pode ser uma onda De pivô de alta Dependendo do contexto Que ele aparece Então Psicologia do arame de fundo É essa Entendendo a psicologia Da formação do candlestick Tanto a descrição Como a psicologia Você vai conseguir Identificar variáveis O erro de muitos livros De candlesticks Muitas pessoas Que ensinam candlesticks É que não sabem Explicar a psicologia Por trás do padrão E o porquê Da descrição E de certas características Na descrição Que denotam Uma certa psicologia Faz o preço subir E daí você consegue Identificar Magistralmente As variáveis Por quê? Esse padrão Clássicozinho Bonitinho Não vai acontecer Igualzinho no mercado Porque o mercado É caótico Mas sabendo da psicologia Dele Você vai conseguir Identificar as Dezenas Centenas de variáveis Que tem relação A esse candle O grande segredo Para você dominar Os candlesticks É isso Intensificador de poder Ou probabilidade De padrão Quanto maior For o gap Entre Fechamento Do primeiro candle Com a abertura Do segundo candle Mais forte é o padrão Como é que é isso aí? Você tem aí O Spinning top O Marubozu negativo E daí você tem aqui O gap Né? Você tem esse tamanho De gap Aqui em relação Ao Spinning top Esse arame de fundo É forte Agora quando você tem Um arame de fundo Onde Fechou o Marubozu A abertura Foi aqui Aí teve A fechamento Aqui dentro Que o período Fez essas sombrinhas O gap Muito maior Esse arame de fundo É muito mais forte Do que esse E muita gente diz Que o arame de fundo Tem que ocorrer no meio Não Se ocorrer aqui em cima A psicologia Denota Claramente Evidentemente E ainda Continua sendo Um arame de fundo Só que muito mais forte Né? Candles Entre Candles De definição Mais fortes Você tem aí O Spinning top Spinning top Com sombras maiores Ele Consequente Ele é mais forte Ele denota aí Mais Uma volatilidade maior Uma oscilação maior Que mostra Uma pressão Uma indefinição Ainda maior Para um movimento De 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 Baixa No caso Que é o que nós Estamos tratando Então Tende a ter mais Forço Né? Então se eu correr Aqui Um arame de fundo Com Um spinning top Positivo ou negativo? Tem que ser positivo, né? Com sombras grandes Ah, a sombra tocou Aqui no fundo O que importa é o corpo E é um spinning top Isso aqui é um arame de fundo Pela psicologia dele Embora A sombra toque Aqui Ainda continua sendo Um arame de fundo O principal da psicologia É esse movimento Então ele não é clássico Mas embora não seja clássico Ele caracteriza claramente Com parte da psicologia Do arame de fundo clássico E ele acaba sendo Um candle muito forte Essa variável aqui, né? É Eu já estou falando Das variáveis Adiantando um pouco Mas para explicar O arame de fundo, tá? Se eu correr Da sombra inferior Ser grande A ponto de formar Um martelo positivo Ou similar Intensificará Ainda mais A força do padrão Ou seja É mais uma variável Do candle Arame de fundo Que eu sou obrigado A falar Porque eu tenho que Adiantar aqui O intensificador De poder Ou probabilidade Do padrão Então eu já estou falando Da variável Que a variável Nossa, está aqui embaixo, né? Eu sou obrigado A já adiantar Isso aí Então você tem O arame de fundo A gente sabe Que o martelo positivo Padrões de fundo Martelo positivo O negativo também Mas o positivo Ele é mais forte Do que o spin top Mais forte Do que o doji Ele é uma psicologia De padrão muito forte Mais forte Do que o doji Perdão pelos fogos Mais forte Do que o spin top E daí ocorre O gap lá Que a gente precisa Martelaço Se a sombra Não tocar For uma sombra grande Não tocar No fechamento Na abertura Do candle negativo O marubozu Você tem o gap Com o martelo positivo É um arame de fundo Muito poderoso Porque o martelo positivo Ele é um padrão Mais poderoso Do que o spin top Do que o spin top Com sombras grandes Do que o doji Mas o martelo positivo É mais forte Do que eles E está cumprindo A regra do gap Entre a abertura Do candle positivo Com em relação Ao fechamento Do candle negativo O marubozu Anterior Então esse padrão É um arame de fundo Com essa característica Totalmente diferente Do clássico Ele se torna mais forte Também a gente tem O que a gente chama De sobreposição De candle stick É quando você tem Um padrão De candle stick Dentro de outro Então tem O martelo positivo Que está Formando um arame de fundo É um arame de fundo Com essa característica Mas também Dentro do arame de fundo Tem um martelo positivo Sobreposição De candle stick E cumpre a regra Do arame de fundo Do gap ali Do que eu falei Tá Então Martelo positivo Aconteceu o arame de fundo Com o martelo positivo Mais forte Se aleandrar a sombra Rompeu aqui O fechamento A abertura do candle Marubozu Anterior Não tem problema Se não romper a sombra É mais forte Porque ele respeita O fundo ali A abertura do candle Se tornando mais forte A psicologia De pressão compradora Né A pressão compradora Ali não deixou Os vendedores Ultrapassarem A abertura O fechamento Aliás O fechamento Do candle Marubozu Negativo Agora se romper Também continua sendo Mais forte Mas é mais forte Quando você tem O fechamento Do candle Marubozu Aqui E daí faz O martelaço Aqui em cima Você tem Você tem a sombra Que não rompe O fechamento Do candle Negativo Anterior Tá Beleza Se ocorrer Esse padrão Com o doji Mais forte Tem de acerto Padrão Principalmente Se o gap For maior Que o padrão Clássico Então você tem O Marubozu Tem aqui o fechamento Vamos aqui analisar O gap Em relação ao fechamento Abriu aqui A abertura E fechamento Foi no mesmo nível E fez Máximas e mínimas Aqui Doji A gente tem um gap Gigantesco O doji Ele é um candle De definição Mais forte Do que o spinning top Do que o spinning top Com a sombra Grandona Lá Só não é mais forte Do que o martelo Que é um candle De alta Meio que De indefinição Também Um candle De definição Mais ou menos Eu acho ele Mais um candle De alta O candle De definição Se caracteriza Mais por ter Sombras grandes Como o martelo Tem sombra grande Eu acabo Colocando ele No meio De indefinição Ali também Mas isso Fica Mais um pouco Particular Meu Tá certo Então a gente tem Esse doji Aqui nessa condição Tá É mais forte Do que com o spinning top Mas ele é inferior Ele é inferior Ao padrão Arame de fundo Com o martelo Principalmente Sem romper O fechamento Do candle Anterior Martelaço Aqui Tá certo Olha só As variáveis Do arame de fundo Características Das variáveis Intensificador De probabilidade Pelas variáveis Dependendo Do contexto Da variável Da variável Ou seja Você tem aqui Um spin top Um Arame Cross de fundo Que pode ocorrer Aqui O Doji Mas também pode ocorrer Lá em cima Que fica mais forte Então é a variável Da variável Tá vendo Então veja que Quando você vai No livrinho Tá o padrão clássico Mas no mercado É totalmente diferente Você tem Diversas variáveis Oriundas De um padrão clássico O padrão clássico Ele geralmente Não vai ocorrer É Como o padrão clássico Não vai ocorrer No mercado Bonitinho Né Então isso é um conhecimento Que A maioria do pessoal Não Não informa Não sabe Por isso que a maioria Das pessoas Não consegue usar Os candlesticks Mas quando você Tem esse conhecimento Avançadíssimo Aí você consegue Magistralmente Utilizar corretamente Os candlesticks E ter uma vantagem Injusta Em relação A todo mundo No mercado Potencial De repique Condições Tá Em fim De projeções De pivô de baixo Em tendência de baixo Ou correções Ou seja Repique É o que? Você tem tendência de baixa Topos de fundo Descendentes E daí Nos movimentos Altistas São os repiques Pra um movimento De baixo De tendência de baixa Se o contexto De tendência de baixa Ou correções De tendência de baixa Que tá fazendo Pivô de baixo Então você tem O movimento Que é azul aqui Eles são os repiques Então você sabe Que tá em tendência de baixa O contexto De tendência de baixa Quando o árabe De fundo ocorreu Nesse movimento De baixa Provavelmente é um fundo Mas o movimento Altista é um repique Então será um movimento Pequeno Você operar Nesse movimento No compensa Operar achando Que vai reverter A tendência No compensa Porque o contexto Tá pra continuar Pra pra baixo Né Mas você pode usar Gráficos superiores E um candlestick Lá no gráfico superior Semanal Esse repique Pode representar Uma grande tendência de alta Lá no gráfico de 5 minutos No gráfico de 1 minuto Você pode ir lá Fazer day trade Ou fazer swing trade No gráfico de 1 minuto Tá Em suportes de tendência de alta Que pode ser Linha de tendência de alta Medias móveis Etc Ou seja Tendências de alta Tem topos e fundos ascendentes Mas ocorre As correções Né Do tipo ABC Que pode se estender Pra mais um pivô de baixa Bater no suporte Que sustenta a tendência de alta Daí pode ser média móvel Pode ser linha de tendência de alta Pode ser Fibonacci Dependendo da sua estratégia Metodologia Que você utiliza Para determinar a tendência Candlesticks não podem ser usados Para determinar a tendência Eles tem que ser complementados Pra você determinar o contexto E o candlestick vai ter avalia Dependendo do contexto Do qual ele se encontra Onde tem complementos Indicadores complementares Que vão julgar esse contexto Vão determinar esse contexto Candlestick não determina o contexto De nada Eles dependem de um contexto Onde outras ferramentas Vão ser utilizadas E daí os candlesticks Vão ter valia Tem nego aí Ensinando A usar só o candlestick Pra operar Na minha concepção Vai dar errado Precisa de complementos Para que os candlesticks Funcionem Para a sua estratégia Então quer dizer A tendência de alta Tende a continuar a alta Daí exatamente No suporte que sustenta A tendência de alta Ocorre lá O padrão de candle De alta No caso O arame de fundo Então aqui Poderia ser um ponto de compra Né Um ponto de compra Né Ou então A correção Não terminaria aqui Se o arame de fundo Terminar aqui Pode ameaçar Terminar por aqui Você já pode se posicionar A partir daqui Depois quando o mercado bombou Você já pegou Ali no arame de fundo Tá É Potencial de início Tendência de alta Então numa tendência de alta Onde você tem lá Um indicador Um padrão que indica Pode ser uma média móvel Uma tendência Uma linha de tendência É E daí Ocorre ali o início O pullback de pivô de alta Durante a tendência de alta Você está numa tendência de alta Já Lopes fundos ascendentes E você tem lá Os pullbacks de pivô de alta Nesse movimento de queda O contexto É de tendência de alta Para continuar E consequentemente Você tem ali A A A correção E o arame de fundo Ele pode ocorrer aqui Nessas correções E daí Seria um ponto de compra Já que a tendência de alta Tende a continuar A tendência de alta Ocorre o arame de fundo Eu posso estar fazendo Uma compra ali Né Pullback de pivô de alta Em suportes Tendência de alta Né Ou seja Como No pullback aqui De um pivô de alta O suporte Que sustenta a tendência de alta Digamos que fosse Essa linha amarela Tem que ser um indicador Um complemento Para isso Você pode estar comprando ali Início de tendência de alta No arame de fundo Pode estar ocorrendo Então Né Veja que não é tão simples Então Não basta Ser especialista em candlestick Saber tudo isso Dominar tudo isso Que eu estou falando Você depende de outros complementos Para operar Operar e lucrar É muito mais Desenvolver uma estratégia Que funcione É muito mais complexo Do que vocês podem imaginar Certo E esse curso Pode ajudar você A criar uma estratégia Mas só usar o que tem Nesse curso de candlestick Não vai te ajudar em nada Porque os candlesticks Dependem de uma estratégia Já formada Para indicar um contexto E os candlesticks São complementos Para que você Tome as decisões corretas Depende do contexto Aqui a questão De continuação De tendência Todo padrão de alta Pode se tornar Um padrão de continuação De tendência Dependendo do contexto Então você tem Um indicador Indica a tendência De alta E o preço Está acima Desse indicador O contexto Indica que vai continuar A tendência Outros indicadores Indicam que a tendência Vai continuar O arame de fundo Ele é só um complemento Para indicar A confirmação Para validar isso Ele é um padrão de alta O contexto é de continuação De tendência O padrão de alta Se torna Uma ajuda Para continuação De tendência Ele se torna Um indicador De continuação De tendência Não é que ele se torna Um padrão De continuação De tendência Ele não vira Um padrão De continuação De tendência Mas naquele contexto Ele funciona Como padrão De continuação De tendência Porque ele vai ajudar A validar O contexto De continuação De tendência De alta No caso As variáveis Já falei Tive que adiantar Porque porque as variáveis ali, muitas delas, as que eu falei, todas intensificam o padrão. Mas, para a gente repetir aqui, algumas, você tem lá o arame de fundo, pode ser com doji, daí se o doji for um pouco mais acima, o gap for maior, intensifica o padrão, pode ser na forma de martelo, pode ser na forma de martelo aqui, se o martelo for mais para cima, intensifica o poder do padrão. Também você tem ali o doji pernalta, que eu esqueci de falar. Doji pernalta é quando você tem um gap gigante, você tem uma sombra superior pequena e uma perna inferior gigante, long leg doji. Daí, ocorreu o long leg doji aqui, ele continua sendo um arame de fundo, um arame cross de fundo, só que com long leg doji. Quanto maior o corpo do candle, o gap em relação ao corpo do candle, long leg doji em relação ao fechamento do maroboso negativo anterior, mais forte é o arame de fundo. Agora... Daí você tem todas aquelas características da sombra, que eu falei antes, etc. É também um arame de fundo, quando você tem um long leg doji invertido. É também um arame de fundo, quando você tem um martelo invertido, Inverted Hammer. Se o gap for maior, intensifica o poder do padrão. E mesmo que a sombra ultrapasse, fez um inverted long leg doji, um doji pernalta invertido, para que a sombra superior rompeu a abertura aqui. Não tem problema. O importante é o corpo estar aqui dentro e ter aquele gapzão. Você tem um martelo invertido. E daí ocorre da sombra ali romper a parte superior, e tem esse gapzão, também é um arame de fundo. Só que aqui entra uma questão de contradição. Porque você tem essa sombra superior aqui, que indica uma formação de topo. Ah, mas está aparecendo aqui no fundo. Mas tem uma psicologia de topo também. Então é um arame de fundo. O arame de fundo mais fraco é esse, mas ainda continua sendo um arame de fundo. Então eu não julgo um arame de fundo de altíssima credibilidade, uma variável do arame de fundo de altíssima credibilidade, nesse caso aqui. É de baixa credibilidade. Nesse caso aqui, a sombra está dentro do corpo. Então ele já tem uma credibilidade, mas é uma credibilidade menor. As outras variáveis de arame de fundo têm uma credibilidade muito grande. A do martelo aqui, a do martelo aqui, do long leg do G aqui, do do G aqui, ou do do G aqui em cima mais forte ainda. E o clássico, o mais forte que tem, é aquele quando você tem o spinning top. De preferência lá em cima, com um gapzão, gap maior. E todo mundo passa ali, idolatra o clássico. Não, o spinning top tem que ocorrer aqui no meio, ou mais abaixo. Quanto maior o gap, o mais forte segundo a psicologia do padrão. E pela minha experiência, isso funciona mais. Pelo que eu me lembro dos gráficos, do passado, hoje, que estou sempre vendo, não está na literatura, esse arame de fundo mais forte. Sempre estão idolatrando isso aqui, entre aspas, modo de falar. Mas a psicologia mostra que é mais forte. E na minha experiência, eu acredito que sempre foi mais forte. Então a gente tem que analisar esses dados aí, e ver pelos fatos o que é mais forte. Seguindo a mesma psicologia do arame de fundo. Então veja bem que a realidade no uso dos Kindle 6 é bem diferente da pregação que os livros tem que muitos cursos de Kindle 6 aí pregam, né? Eles ignoram essas variáveis, essas condições, esses contextos que eu estou falando para vocês, tá? Daí a questão indicador de análise técnica recomendado e condições. Vídeos separados serão feitos futuramente. Então é isso aí, meus amigos. Finalizado aqui o padrão de alta arame de fundo bolichear arame. Espero que tenham gostado. Compartilhem, espalhem para todo mundo. Curso avançadíssimo, vou fazer de todos os padrões de Kindle 6. Criar uma biblioteca de vídeo e um arsenal de biblioteca também de Kindle 6 lá no meu site. Vai ficar muito poderoso o conteúdo lá. Vai ajudar muita gente. E por que que eu ensino esse conteúdo avançadíssimo? Porque ele é um conteúdo para ajudar você a criar uma estratégia. Para você comprovar uma estratégia você vai precisar de complementos. Não vai poder usar só esses Kindle 6 e todo esse conhecimento avançadíssimo que eu passei. Para criar uma estratégia 99% falha e os que conseguem criar uma estratégia que funciona 5 a 10 anos provando com capital testando com capital real se frustrando e é por isso que a maioria desiste. Não consegue. Demora de 5 a 10 anos para provar que uma estratégia funciona. E eu já tenho essa estratégia que está no meu curso Ultimate Eagle Signals para trade em criptomoedas ações bolsa forex e também a modalidade de holding de longo prazo para cripto carteira de criptomoedas. Lá tem a lista ensina como você criar uma lista de portfólio de criptomoedas método de comprar mais barato etc. E fazer trade de longo prazo ou holding de longo prazo similar a investimento de longo prazo. Tem o método fundamentalista 100% para ações. E tem o grupo de sinais que tem a criptocarteira momento certo para você comprar a lista de ações da minha carteira de criptomoedas e sinais de trade para todos esses mercados aqui. O grupo secreto de sinais é de graça para quem compra os nossos cursos. Tem vaga todo mês então você que chegou aqui no nosso canal entre em contato comigo para fazer o nosso treinamento e aprender por meio desse curso. Então fico por aqui pessoal muito obrigado pela audiência de vocês até mais.